Oi, eu sou a Florinha, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Rati Sejam bem-vindos de volta ao meu ateliê Mês passado começamos a fazer um bullet journal Fiquei de voltar aqui no canal Conta pra vocês se funcionou, se deu certo Algumas coisinhas que eu vou melhorar Vamos fazer junto agora o mês de junho Já comecei a fazer alguns esboços Pra gente poder começar, né, a basezinha dele E aos pouquinhos vou mostrando pra vocês Algumas alterações que eu fiz Vou começar aqui Fazendo a capa Já separei algumas coisas Pra poder usar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto